O que será que podia me fazer sentir menos sozinho, hein? Quantas cartas! Seu canal é um lixo. Nossa, mano, esse vídeo é tão lixo que eu tive que vir aqui dizer isso, de tanto desgosto que ele dá. Tá bom. Cômico, o pessoal formando opinião a partir de um desenho. Bom, mas aí acho que a alternativa ia ser assistir o desenho e não pensar sobre ele, porque parar de assistir desenho eu não vou, não. Coloca mais comentário de hater. Ri muito disso. Olha, eu não acho que essas pessoas sejam haters. Ninguém é obrigado a gostar de nada. E, bom, deixa pra lá, vai. Bando de comunista. Filhas da... Canal de... Enfia seu comunismo no... Comunista, fascista. As pessoas têm usado tanto essas palavras que elas até já perderam o sentido. Eu não vou me defender disso, não. Adorei o canal. Super informativo e interativo. Porém, uma ideia aleatória. Manera nas músicas de fundo. Elas estão com um volume muito elevado pra um vídeo repleto de falas e cenas. Julia, eu queria que você soubesse que tem uma pessoa que lembra de você sempre que edita o áudio. Obrigado. Por outro lado, tem bastante gente perguntando quais são as músicas que os vídeos usam como trilha sonora. Fica combinado assim. A gente tá arrumando a descrição de todos os vídeos pra informar as trilhas sonoras pra vocês. Tava faltando isso, né? Desculpa. Não mostrem os rostos. Eu sei que pode parecer idiota, mas não façam isso. Ahn... tá bom? Poderia pôr o link ou ao menos o nome dos documentários que vocês usam nos vídeos. Você tem toda a razão, Eduardo. A gente tá arrumando todas as descrições de todos os vídeos pra que constem lá as referências do material fonte. A Rita escreve pra dizer que a Capivara Carteira tem que prestar mais atenção no Facebook. E a Rita tá certa. A gente vai consertar isso. A Rita também faz uma sugestão e a gente espera atender tão logo quanto seja possível. Muito obrigado, Rita. Todo amor retribuído pra você e pra todo mundo que apoiou o canal desde o comecinho. O Harry Potter da Silva, que nome legal, diz que a gente devia abrir um Patreon. Um Patreon é uma ferramenta pro público ajudar financeiramente criadores de conteúdo. A gente vai precisar pensar em como esse canal vai se manter no futuro. Mas por enquanto, o criador tem o que vestir, tem o que comer e também não precisa andar descalço. Amo muito esse canal e tô ficando um pouco preocupado. Não se esforcem além dos seus limites pra produzirem os vídeos. Vamos estar sempre aqui esperando. Então podem descansar se precisarem. Quem diz isso é o Carlos. Muito obrigado pela preocupação. Você foi bem legal dizendo isso. Dá um pouco de trabalho sim, mas é legal. Acho que é isso, gente. Continuem sugerindo temas. Tudo o que vocês sugerem, a Capivara Carteira traz aqui. Tchau! Capivara Carteira!